O que é a mediação de conflitos? Você sabia que a mediação de conflitos é uma profissão do futuro? O mundo está vivendo uma grande transformação e nós queremos fazer parte dela. Eu sou a professora Ana Cristina Pires Fonseca, sou coordenadora do curso de pós-graduação Mediação da Psicologia ao Direito do IEC PUC Minas. A mediação é multidisciplinar. Sabe o que isso significa? Significa que para ser um bom mediador é importante desenvolver habilidades de várias áreas. Por isso, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Psicologia fizeram um convênio para oferecer o melhor curso para você. Vamos estudar o conflito, claro, mas vamos estudar também a pessoa que está sendo mediada, suas necessidades, sentimentos, relacionamentos familiares, seus processos defensivos e muito mais. Além disso, é necessário que o mediador entenda um pouco das leis que envolvem o conflito. para poder redigir um acordo viável de ser homologado pela justiça. Então, nós vamos estudar o que pode e o que não pode ser acordado em várias áreas do direito. E tem mais. Vamos aprender como fazer a pergunta certa, comunicação não violenta, empatia, PNL, que é a programação neurolinguística, justiça restaurativa, constelação familiar, leitura corporal, entre outros temas. Percebeu como o curso é inovador? Se você ficou interessado e tem dúvidas, entre em contato comigo na página do curso, na área. Fale com o coordenador. Você não pode ficar de fora. Aguardamos sua inscrição. Tchau. 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 Tchau.